Toma no cotovelo Não tem graça, vai saindo de mansinho Meu abraço não se abraça Vai tomar no cotovelo Sua graça não tem graça Vai saindo de mansinho Meu abraço não se abraça Eu te dei muito carinho Dei amor e proteção Mas você pisou comigo Foi a própria maldição Eu te dei o meu sorriso E sua boca disse que não Afunguei no seu cangote Ou virou de supetão Depois você vem dizendo Que foi precipitação Depois você vem dizendo Que foi precipitação Vai tomar no cotovelo Sua graça não tem graça Vai saindo de mansinho Meu abraço não se abraça Vai tomar no cotovelo Sua graça não tem graça Vai saindo de mansinho Meu abraço não se abraça Você diz que sabe tudo Quero ouvir você dizer O que que a mulher esconde Pro marido não saber Toda vizinha já sabe Só você que não quer ver Toda vizinha já sabe Só você não quer saber Toda vizinha já sabe Só você não quer saber Toda vizinha já sabe Só você que não quer ver Vai tomar no cotovelo Sua graça não tem graça Vai saindo de mansinho Meu abraço não se abraça Vai tomar no cotovelo Sua graça não tem graça Vai saindo de mansinho Meu abraço não se abraça Vai tomar no cotovelo Sua graça não tem graça Vai saindo de mansinho Meu abraço não se abraça Vai tomar no cotovelo Sua graça não tem graça Vai saindo de mansinho Meu abraço não se abraça Vai tomar no cotovelo Sua graça não tem graça Vai saindo de mansinho Meu abraço não se abraça Vai tomar no cotovelo Sua graça não tem graça Está saindo demais.